que morreu aos 93 anos em São Paulo, ele que veio a falecer no sábado dia 17 às 4h50 da manhã em decorrência da broncopneumonia da infecção que ele teve do H1N1 e deixou todo mundo aí o final de semana triste pra todo mundo as pessoas já estão mandando as suas homenagens mas antes de partir ele mandou um áudio direto pro Quirino, não é não Quirino? É o seguinte, agora pra imitar o Silvio Santos tem que ter sempre um copo d'água perto, né? Por questões óbvias, né? Afinal não está mais nesse plano que habitamos, não é mesmo? Um tabuleiro O áudio vai ser ao vivo mesmo Olha só pessoal, ai vocês estavam com saudade? Eu morri, mas passo bem, não tem aquele meme? É isso aí, é o seguinte, eu disse aqui na quinta-feira que o SBT estava querendo dar notícia primeiro pra não deixar a Globo, não é mesmo? Mas eu não entendi o que aconteceu, da hora que eu morri estava passando Scooby-Doo na televisão O que é isso? Eu roubei o lugar Salsicha, que doideira, mistérios Olha só, eu vou é mandar demitir esse cachorro, matar e levar pra China, tá certo? Mas, o que é que vocês acharam? Vocês gostaram da notícia? Não, eu queria saber por que que você não deixou fazer aquele velório que todo mundo fica passando aquela corrente te vendo De dias, né? Que ficava dias te vendo Aí, aquela comoção Depois você passava pelo caminhão do bombeiro, pela cidade E a gente ficava assim, horas te assistindo Por que você não quis isso? Bom, é o seguinte, eu não sou a extorseda, né, Baís? Pra ficar desfilando carro de corpo de bombeira É, pela cidade, né? E eu morri de H1N1 Se viessem passar a mão em mim, eu acho que eu levava uns oito Então, é pra não dar ibope também Eu falei assim, é o seguinte, morreu, pacota e devolve pra quem comprou E leva lá pro cemitério, né? Enterraram lá do israelita, né? Sem presunto, que eu não gosto, sou judeu, não posso com presunto, não é mesmo? Presunto, jogar um presunto, um judeu ele pega fogo Fica a dica aí pra você, viu? Que não gosto de judeu Mas, na realidade, eu morri pra raipar Você viu que eu tô no trend do Twitter? Que não tem mais Twitter, nem X-I's no Brasil No Brasil, não mais Levei junto comigo, amor Levei comigo quem foi mais que morreu também? O cineasta lá, da música do Caetano Alain Delon Ah, nem dei bola, Silvio Foi você que morreu, nem liguei pros outros Levei também o chefe francês O Jacquin postou hoje Que morreu eu, morreu Alain Delon Morreu eu E morreu o chefe francês Por que morreu? Eu morri, eu morri É horrível você falar assim Eu já aceitei, você tem que aceitar também Não aceito não, Silvio Eu vou fazer aqui a campanha Aceite você que o Silvio morreu Agora, se quiser saber do Silvio Tem que vir no parlatório É só aqui que eu tô agora Agora só no parlatório Muito bem Agora você vai pagar salário, né, Rodrigo? Vou fazer o quê com tanto dinheiro? Muito bem É, mas a notícia correu aí por todas as redes sociais Todos os noticiários, né? É, teve gente que declarou luto E teve tudo aí E eu descobri também que eu tenho haters Vocês viram? Não E agora geral me odeia Eu entendi Eu morri É, agora aparece E aí o pessoal não gosta mais do Silvio Santos É Aí vem que é porque eu não vou dar dinheiro pra mais ninguém Vai trabalhar vagabundando Ô Silvio, o Claudemir falou aqui Será que o Gugu vai receber o Silvio Santos cantando pintinho amarelinho? Olha, não sei Porque provavelmente ele vai estar vestido, né? Na túnica branca de anjo Mas eu sei que quem me recebeu foi Desi Gonçalves Falou Ai, que maravilha Beleza E aí, B Ai, tomar no seu Olha aqui minha teta Foi horror Eu achei que eu tava no inferno Mas aí eu olhei pro lado Era o Golias Estava ali também e falei É, talvez eu não esteja no inferno Não é mesmo? Ainda não achei o Roberto Marinho Talvez eu esteja no céu É isso aí Deu um selinho na Hebe Jesus Cristo Deixa eu ir pra lá Eu tô à procura do Lombardi Que eu quero fazer um programa aqui no céu agora Todo o elenco melhor que eu já tive tá tudo aqui Né? Vou voltar a gravar no céu agora Maravilha Muito bem Mas, Moque, você ficou entristecida Como é que foi essa notícia pra você? É, na verdade é uma notícia que a gente acha A gente sabe, né? Que vai chegar essa notícia A gente sabe que ninguém é imortal Ainda mais na idade que o Silvio estava Com 93 anos Mas parece que é mentira, né, Rodrigo? Parece que não cai a ficha, né? Parece que ele tá lá nos Estados Unidos Passeando E a gente parece com a notícia Que não realmente É, nunca E é bem o que eu postei lá Que, assim, parece que quem foi É o Cenoura Bravanel, né? O Silvio Santos sempre vai continuar aí A gente vai rever Eles vão fazer muitos documentários Tem um filme que vai sair dele agora Com o Faro, né? Ele vai lançar Tava pra lançar o filme Pena que o senhor Silvio Santos não vai ver, né, Silvio? Eu morri pro filme Raipar, né? Será que vai fazer mais sucesso? Agora, vixe Agora vai bater o alto da compadecida É, eu acho que é realmente Agora vai ter muito mais documentário Muito mais coisa E é isso aí Eu acho que Não é spoiler do filme, né? Todo mundo já sabe que ele vai morrer no final Então Pior que eu acho que nem tem isso, né? Verdade É, mas não tem jeito, né? É, é isso A gente sabia que ia acabar assim, mas Até que ele durou muito, né? Assim, 93 anos Não é a média do brasileiro, né? Ele era judeu, mas Zero brasileiro Eu vi o Celso Portioli Falando que Ele teve uma melhora Recentemente Que pegou as pessoas É No susto mesmo, né? Que ele tava melhorando Que ele tava evoluindo bem e tal Então eu acho que Mesmo pra quem esperava, né? Já é um senhor 93 anos Eu acho que mesmo assim Ainda pegou uma galera de surpresa aí Porque eles estavam esperando Que ele tivesse alta Acho que nesse final de semana Eu até tava vendo Uma entrevista hoje Com a reportagem A reportagem que escreveu A biografia dele Repórter não Ela é formada em letras E ela falou uma coisa Que é bem interessante, né? O Silvio Santos Não tinha inimigos Assim Era muito difícil Alguém fazer uma crítica Apesar das coisas Que se qualquer outra pessoa Fizesse Seria cancelado, né? Exatamente Ele era incancelável É Ele, né? Aquelas piadocas que ele fazia Com as companheiras de pautas É assim, né? Rodrigo Ele tem o quê? 60 anos de televisão? É Quem se mantém 60 anos, né? A idade da televisão ele tem, né? Hã? Ele tem praticamente a idade da TV, né? Porque a TV chegou e ele começou Ele trabalhava no rádio, né? E manteve, né? 60 anos ali lutando Porque o SBT já passou muitos perrengues, né? E ele ali lutando pela TV Mantendo a audiência E o programa sempre foi dele de domingo, né? Ele nunca se baixava audiência Se não baixava Ele estava lá mantendo, sustentando ali Com decência, com firmeza Muito bem Vai fazer falta, né? Com certeza vai fazer falta Vai mudar, né? Aquilo que a gente é acostumada A gente fica aí olhando Será que o SBT vai Será que a Patrícia vai conseguir Substituí-la, né? Ela que Ela já recebe muitas críticas Ela já é muitas vezes A turma fala que Que ela exagera Até ela teve uma Recente teve uma controvérsia Que ela trouxe um Um quadro antigo E ela trouxe o vídeo antigo E a moça que aparece no vídeo Pede pra tirar no ar Tá numa ação contra o SBT Porque na época ela tinha 16 anos Esses quadros de namoro Ah, sim Eles estão usando esse vídeo Pra divulgar os novos vídeos E aí dá um problema Tudo aí, né? Eu acho que é igual um Jô Soares Um Renato Aragão Ninguém substitui, né? Sempre tem aquele espaço ali É uma opção insubstituível E eu achei engraçado também Vocês viram a Maísa Aquela menina Você viu que ela não foi visitar ele Não vai participar de nenhuma homenagem Daí ela alegou, né? Que é porque Não faz sentido fazer uma homenagem Pós-vida Mas eu dei uma estudada Que parece que é por causa Do nome dela, né? Nomes derivados de Maísa Maíze Tendem a ter uma falta de empatia Com as outras pessoas Beleza Balou na cara É que o Silvio não me encontrou Encontrou a Maísa, né? Mas se encontrasse a Maísa Aí morria com 60 É, com medo E me deixava toda a herança É uma perda, né? Inestimável, assim O Silvio Santos De fato, ele foi um ícone E ele deixou ali Para os herdeiros dele Aproximadamente 1.6 bi, né? De reais Então, pensa Toda a família dele Ele construiu ali Ao longo de todo o tempo Um legado, né? Muito provavelmente Esse legado Ele está distribuído Entre todas as estruturas patrimoniais dele Provavelmente ele deve Deve ter várias holdings também Patrimoniais Então, ficou para toda A geração dele Fazer a gestão De todo esse patrimônio Que foi construído Ao longo desses 60 anos, né? Então É interessante até Ver essa percepção Do que De fato Quem constrói Ou constitui ali Um patrimônio Precisa estar muito bem Amparado ali De estruturas Que Mantém isso Para as próximas gerações, né? E que as próximas gerações Sejam bem educadas Para saber Como Conduzir isso Você falando Sobre patrimônio Havia uma especulação Sobre venda Do SBT Eu li Alguma coisa sobre Eu não sei Se agora Com a morte dele Possa haver Essa possibilidade, né? A possibilidade Depende É sempre assim, né? Quando o chefe Vai É mais difícil É E como ele já não estava À frente da TV também Não é Estavam as meninas Já Então Eu acho que não Eu acho que o legado Vai continuar Eu vi algumas pessoas Falando sobre isso Que ele é o Mais imitado E jamais imitável, né? Que o que ele construiu De fato Com certeza Eles devem ter Uma estrutura ali Para permanecer Para continuar O ibope Para trazer outras coisas Eles compram muito Desses programas De fora também Então Eu acho que vai permanecer Sim Eu acho que o SBT é forte Enquanto ele está vivo Ninguém fala, né? Aí não é que ele morre Aparece uma proposta Ah, não sei Pode colocar Com a pergunta dele, né? É muita gente É muito dono agora Eles estão para lançar agora O streaming, né? Do SBT Que vai ser o Mais SBT Que inclusive Ia ser lançado agora Dia Dezenove ou vinte Com um documentário Sobre o Silvio Aí como ele faleceu Reproduziram o documentário No próprio SBT ontem E adiaram a estreia Mais para frente Mas vai ser um streaming De graça Com muito conteúdo Assim Tem até os topa tudo Por dinheiro antigo Lá Eles tem muito material, né? É, não Se eles colocarem Todo aquele material antigo Sim Fica a impressão Que ele deixou tudo Bem orquestrado, né? Ele já separou Os bens dele anteriormente Acho que ele deixou A galera bem encaminhada já Ah, se não Dá aquelas brigas, né? Vixe Aí aparece filho Aparece filha Aparece Isso aí vai aparecer, né? Não Em breve Aguardo Exatamente Aí Aí fica, né? O que fica é o seguinte, Rodrigo O planejamento financeiro É tudo, né? O planejamento de investimentos É tudo também Muito importante Não sei se vocês viram Mas ontem Estavam fazendo homenagem Para eles do SBT Praticamente o dia todo Afinal Era um domingo, né? E aí teve uma hora Que o Celso Estava conversando Com o cara Que era responsável Pelos microfones Do Silvio Santos O Joaquim E aí ele estava Com o microfone Do Silvio Na mão O Celso Aí teve uma hora Que ele botou No peito dele Assim Aí a internet Ficou tipo assim O momento Em que o discípulo Recebe o bastão Do mestre Foi alto lá É bem assim Ninguém tem pescoço Para segurar Aquele microfone Mas ele é super Focado mesmo Até a Ana Maria Braga Hoje Foi vestida de Silvio Santos Com o microfone E tudo É verdade Muito bem Muito bem Vamos virar nosso assunto E também Rodrigo Só para finalizar Se o Celso Também ocupar Esse lugar Eu acho que ele Era bem querido Do Silvio Santos E ia ser bom Para a gente Não é um Maringaense Representando o SBT Para ser sincero Prefiro o Celso Que a Patrícia Lá no programa É então Eu acho também Acho que tem um perfil Mais próximo E você Aí nosso ouvinte Você prefere Celso Ou você prefere Patrícia Lá nosso está tudo dominado Porque o Ratinho Também aqui da região É então Nós aqui De Maringá para o mundo E além disso Além de Celso De Ratinho Nós temos Carioca Juna Mais É outro nível É só chamar Nós estamos Querendo de ar Se segura Emílio Não depende Depende Nosso contrato aqui Não é assim também não Muito bem Vamos Tem que falar com o meu assessor Com o Lucas Exatamente Exatamente Vamos falar aí E do